Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou lembrando o sepultado em alegria Tentando ver meus sonhos cancelar Lá para eu ouvir uma sua voz Manda aquela pedra recorrer Depois de quatro dias cheio Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso de um milagre Renove a minha terra Chama teu nome Manda a minha história Resuscita o teu sonho Eu sou a minha vida Que faz um milagre Manda a minha história Manda a minha história Manda a minha história Jesus, Jesus, que faz um milagre Manda a minha história Manda a minha história Manda a minha história Amém. 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 essa terra. Você pode dizer aqui, não, na minha casa, não. Longe daqui, nesse aralhado que é a marca do sangue de Jesus da minha boca. E vai passar e não vai tocar você. Não vai alcançar você nem os seus. Tem poder aí dentro, querido. Porque Jesus está aí dentro de você, habitando. Nós não somos daqueles que têm medo. Nós somos daqueles que estão cheios do poder de Deus. Não somos o espírito de medo, mas o espírito de poder. O poder de Deus que habita dentro de nós. Bota no ombro do céu, irmão, e diga pra ele o poder de Deus. O poder de Deus. Não somos o espírito 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 de Deus. Obrigado.